Oi, amiguinhos! Olha só, voltamos, vamos ver o que vai dar, né, com esses poderes. Será que vamos poder usar todos eles? Então, bora continuar aqui, vamos ver o que vai dar. Objetivos da fase, sobrevivem em um grande ataque no Antigo Egito. Eita! Sim, eu tô olhando acima de sua cabeça. Diário de viagem. Vamos ver o que fala, então. Vamos ver o que fala o diário aqui. Jogue mais fases do Antigo Egito para desbloquear mais plantas. Ah, que novidade! Que novidade, Guitinho, o diário! Olha os camelos! Agora eu posso escolher qual planta usar. Vou escolher o solzinho. Esse negócio aqui. Que coisa semente. O flormerangue, né? Flormerangue. O nozes, tem mais dois para mim usar, deixa eu ver. Acho que eu vou pegar o repolho congelante aqui, o alfaceberg. É alface, alfaceberg. E vou pegar a bomba. Batata mina. Esses é o que eu posso usar. Então, bora lá? Vamos nessa! Bom, vou começar colocando o solzinho aqui, né? Para a gente ganhar mais solzinho. Onde isso é que está vindo? Ela está vindo aqui. Colocando. Lentinhas aqui para, né? Acabar com esses unjinhos. Vamos colocando os poderes aqui. Ver o que vai dar, né? Vamos colocar os poderes aqui. Eu posso usar aqui um adubo. Olha! Eu gosto desse adubo. Nesta plantinha de florzinho aqui, que é muito bom. Ai, socorro! Só apanhei planta errada agora. Olha ali embaixo. Socorro! Nossa! Agora ferrei. Essa planta do bumerangue, ela custa R$175,00. Por isso que é difícil ela aparecer ali para a gente pegar. E agora... É difícil... É difícil... Vou tomar um solzinho aqui. E agora... Olha o tamanho desse camelo. Olha o tamanho desse camelo. Gente do céu! Olha o tamanho desse camelo. Olha o tamanho desse camelo. Olha o tamanho desse camelo. Ai, que difícil. Eles vão passar. Ai, que difícil! Eles vão... Ai, socorro Congelei Vai, plantinha Só falta um, falta um Congelei ele Olha, mas ainda não vai, né? Credo É, já tá caindo os pedaços Tá caindo os pedaços Eba Consegui passar Missão concluída Vamos recolher o repolho Puta Esse aqui, o que é isso? Esse aqui tá bloqueado ainda Deve ser bom Lírio fertilizante Tá bloqueado ainda também Gela ervilha Ah, ela gela, eu acho Come cova Come cova E vamos continuar No próximo nível aqui Pra ver qual desses poderes A gente vai poder usar Então Beijinho a todos E tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.